Show de bola pessoal, show de bola Mamão, mamão, mamão Olha aí, eita Bom demais, viu aí Pimentinhozinha bacana demais É Toda quinta-feira, toda quinta-feira É a baciada, acompanha a bacia não, né É dois reais qualquer Qualquer baciadazinha da verdura Dois reais? Tá bom, viu pessoal É pra acabar, viu É pra acabar logo o estoque Toda quinta-feira Estão aqui, hein Praça Nossa Senhora da Saúde Aqui dentro do Mucuripe, né E aqui mistura tudo, todo canto Tem a famosa misturada Baixou o milho, as quadrilhas, acabou, né As quadrilhas Olha aí, olha aí Show de bola Vamos dar uma volta aqui logo Show de bola, show de bola pessoal E toda quinta-feira é assim, viu Muito animada a feira do grande Mucuripe Que é a praça Nossa Senhora da Saúde, né Muito bacana Lugar bom de comprar barato Olha aí, olha aí, olha aí E um forte abraço para toda a pessoa O lojão baratão tem de tudo, hein Sabadão tem feira lá, hein Dia de sábado tem feira lá Né Olha aí Show de bola Show de bola, show de bola Olha aí Olha aí, pros trás do É difícil, né Olha aí, olha aí Pensei que era o pacotinho, ó Show de bola, olha aí 20 reais, baixou, viu É feito na hora aí, né Aqui é maracunjá, é Show de bola, show de bola Show de bola E aquele alô também para o Direto de pacotinho, né Foi de bola, olha aí Eita, tá azeira essa, viu Deixa eu terminar a gravação Já vamos pegar a uva Cuida, pessoal Todo canto tem espiga, viu É, oito, né Bom de bora, bom de bora Show de bola Tomate, tomate, tomate E toda feira é assim, pessoal Bem animada, bem bacana, né A galera Tá vazia, tá cedo ainda, né Ó Ó Famoso mamão Né Olha aí, laranja Olha aí, que laranja bonito, pessoal Tudo selecionada, viu As laranjas, tudo bem bonitinho Né Show de bola, pessoal Show de bola Aqui na feira Do grande Mucuripe, né Que é a Praça Nossa Senhora da Saúde Show Trinta banana é dez reais Trinta banana Trinta banana por dez reais Dá tempo de comer, rapaz Eita Trinta banana por dez Trinta banana é dez reais Olha aí, acerola, pessoal Acerolazinha, olha aí, ó É Sol de bola Maracujá é mais cara É oito reais um quilo Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, colorau de pacote Olha aí, pessoal Aqui é colorau puro Viu Colorau puro, rapadura, queijo Vocês encontram é tudo aqui, ó Olha aí Show de bola Aqui é Capi Santo, pessoal De fazer aquele chazinho, ó Capi Santo Tem de tudo, pessoal Olha aí, pessoal, na feira, viu Muito bacana Show de bola Olha a faca, olha a faca E aí, olha aí, olha aí Bom demais, bom demais É, tá Muito bacana, pessoal Enquanto de tudo, ó Uma peça de queijo é por quilo, é? A partir de quanto, o queijo? Trinta e coisa de um quilo, você escolhe quando você quiser Uhum Tem de tudo, ó De jaguaribe Queijo muito famoso, né? Jaguaribe que chelou Tem um vídeo lá em todo canto Jaguaribe que chelou Valda XRE mostrando o Ceará Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Por que que o alho é tão caro, hein, jovem? Né? Show de bola, hein? Alho de toda qualidade pra você escolher Olha aí, ó Você que é exigente, hein? Alho de todas as qualidades aqui, ó Tempero caseiro Tudo natural Olha aí, que bacana Show, hein? E aqui é o caminhão do frete, ó Carrega até boi, né, Cacá? Aqui Carrega boi também Cacá, esse caminhão carrega boi também Ali é a famosa caldo de cana, pessoal Ó, vamos filmar aqui o caldo de cana Toda feira tem, né? Caldo de cana com pastel Olha aí, olha aí, olha aí Isso aqui é tradição, né? Toda feira tem caldo de cana com pastel, né? É bom demais, viu, pessoal? E ela é assim, ó Vai até a pracinha toda, né? Bastante roupa de feira, de tudo Né? E tem um peixe Só pelo cheiro eu sei que tem tainha aí no meio Olha aí Caraquins, o cara tá barato É o tilápia, né? Chama de tilápia O tilápia tá barato Show de bola E é isso aí, pessoal Valdar XRE mostrando aí o nosso Ceará Aquele forte abraço aí para todos Um forte abraço Bom dia para todos vocês que acompanham o canal Compartilha, comenta A feira é muito grande, né? Para filmar tudo Só para filmar aqui um pouquinho Do movimento da feira Do grande Mucuripe, né? Praça Nossa Senhora da Saúde Show de bola Tchau Tchau